A popularização dos aplicativos, como o Uber, fez com que aumentasse a procura na região pela instalação do kit de gás natural. Um combustível que, segundo alguns motoristas, compensa para quem roda bastante com o veículo. Givanildo trabalha como motorista de Uber há três meses, mas foi só no último mês que ele sentiu uma mudança radical no bolso. É que ao invés de usar etanol no carro, ele preferiu instalar o kit de gás natural. Ele tinha uma média de cinco quilômetros por litro de etanol. Agora, no GNV, eu tenho o dobro dessa média, uma diferença de 75 quilômetros a mais, que me rende uma economia de R$ 38,25. Então, dentro disso, com esse um mês, eu já tive um retorno. Fora o valor ganho pelo aplicativo, o valor ganho também na economia para estar rodando, usando o aplicativo e também atendendo as necessidades de casa. O gás natural nada mais é do que um combustível. Só que a diferença dele, com o etanol e a gasolina, é que além de ser menos poluente, ele é extremamente econômico para quem roda bastante com o veículo. Segundo os mecânicos que trabalham com este tipo de serviço, o GNV rende entre 40% e 60% a mais, se comparado com os combustíveis tradicionais. Este mecânico especializado em GNV explica que o custo da instalação do kit é alto, mas mesmo assim, a mudança vale a pena. E as vantagens não são só para quem prefere a conversão, não. Com alta demanda dos motoristas de aplicativos em Aracatuba, no noroeste paulista, o próprio Sérgio vem lucrando com isso. Quem anda pelo menos 20 km por dia, até 30, compensa ter o GNV. E você, como dono de oficina, está contente com esse movimento? Estou, lógico. Agora, cada vez mais e mais cliente, entendeu? Todo mundo que converte é um outro cliente, entendeu? Então, a oficina deu uma motivada legal mesmo. Vendo a satisfação dos colegas, o Alex não perdeu tempo. Ele, que também é motorista de Uber, foi logo na oficina do Sérgio e encomendou o trabalho. E agora, está mais contente do que nunca. Hoje eu consigo, com essa aumenta de 50, 60% a mais, a gente consegue melhorar muito a vida, qualidade de vida e tudo mais.